Fala curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo comigo aqui o Marco Zeni, mas ó, já lembrando, não se esquece aí de se inscrever, já dá o joinha, se não gostou depois tira o joinha, não tem problema, dá dislike, me xinga, mas vai dando uma força pra gente, valeu Marco, obrigadão aí pelo teu tempo, vai ser mais apertado que você tá aí no compromisso, né cara? Não, mas tá tranquilo, vamos que vamos, temos que conversar. Vamos lá, e como é que tá essa vida de comediante aí pós pandemia, tá começando a voltar? Cara, tá voltando, eu venho de uma fase na vida diferente, assim, o que eu sempre falo, eu sou um dos humoristas que começou a fazer stand-up na cidade, com vida do Diogo Portugal há muitos e muitos anos atrás, e meio que vim entre trancos e barrancos, levando essa profissão, desistindo, voltando, desistindo. Chegou a desistir, chegou a desistir. Ah, mas dez vezes eu acho que eu desisti. Pra arrumar um emprego. Não, emprego não, eu sou ator de formação, eu tinha um teatro em Curitiba. Ah, que do caralho. É, então, assim, na arte eu não vou deixar de estar, né? Tá. Ah, o stand-up me magoou, me incomodou por diversos fatores, coisas da vida, coisas de relacionamento, etc e tal, que me fizeram repensar, mas agora eu tô retomando pela décima vez. É, porque você tem um nome bem forte aqui em Curitiba, né, cara? Inclusive, a galera que eu já trouxe aqui do humor, muito usou você de referência, fez curso com você e... dá curso ainda, não? Cara, eu nunca tive um curso, na verdade... Um workshop? É, não, eu fiz um trabalho de brainstorm, de conflito de ideias mesmo, com quatro humoristas em 2018, acredito eu, que era o Anderson Furlan, o... Teve aqui já... A Jenny Mafra, o Will Cadori e o João de Oliveira. São quatro, eram quatro humoristas novos e eu fiz um trabalho de mesa com eles, de criação de texto, discussão, posicionamento de palco, etc e tal. Eu não acredito em cursos de stand-up, assim, eu não acredito que eu possa te ensinar como um curso de teatro, onde você tem vários exercícios, onde você fica falando das técnicas, entendeu? Eu acho que pro humorista é muito mais criativo, muito mais forte você discutir a piada e ali nessa discussão da piada, colocar as técnicas, falar sobre e ele testar isso e não ter medo de sumir do palco, sabe? Então foi isso que eu fiz, eu fiz com esses quatro humoristas, foi um processo de quase oito meses, foi bem legal, assim. Caramba! Foi muito bacana ver eles saindo... Ficou imersão! É, foi bem legal ver eles saindo de cinco, seis minutos de texto pra vinte minutos de texto, ver eles perdendo o medo de ir pro palco, de arriscar, de errar, de fazer coisa sem graça, que a cada dez piadas ruins a gente acerta um. É, tá certo. Desde que ano você tá no stand-up? Olha, se a gente for pensar, o primeiro convite que eu tive do Diogo Portugal pra fazer comédia foi em 2003. É, 2003. Caralho, 18 anos. É, eu tava indicado ao prêmio Gralha Azul aqui no Paraná, que é o prêmio de melhor ator do estado do Paraná. Nunca ganhei, porque eu sempre fiz comédias e... Comédia ninguém quer, não dá prêmio, né? Com preconceito, assim, é difícil uma comédia ganhar alguma coisa, mas eu tava indicado e eu saí, fui pro Cava do Teatro e o Diogo Portugal tava lá junto com o Maurício Guedes e ele falou, pô, o Zen é muito bom ator de comédia e tal e o Diogo falou, pô, Marco, vem fazer um personagem comigo no cabaré do Era Só o que Faltava. E eu fui, fiz o Agenor, o taxista. Eu não vejo aí, tem no YouTube, não? Não, não tem. Isso aí são coisas que a gente guarda. É. Eu nunca fui um chegado dos meus personagens, me divertia muito com eles, mas nunca fui, não era o foco, entendeu? E daí lá eu vi o Diogo fazendo stand-up e eu falei, pô, eu quero fazer essa cor aí, cara. Achei muito legal, muito legal, muito bacana, assim. E é desafiador, né? Aí depois de um tempo, acho que depois de uns seis meses, eu fui fazer o meu primeiro texto de stand-up junto com o Alisson Diniz, que é um outro ator, humorista também, que a gente fez na Oca Bar, que era do lado, era só o que faltava, era só o que faltava numa quadra, a Oca era na outra, era só, era na terça-feira, o show da Oca era na quarta-feira. E foi o pior dia da minha vida, assim, foi um show, foi um texto que eu já fiz, já aprimorei, já tem graça, mas na primeira vez foi a coisa mais sem graça do universo. Eu só lembro que eu saí do palco, o Alisson falou, e aí, meu, eu falei, cara, foi uma grande bosta, cara. Então o teu primeiro flopou mesmo, foi ruim. Nossa, mas muito flopado, assim, daí ele falou, cara, mas e daí? Eu falei, não, velho, eu não vou desistir. Porque eu acho que o problema de muitos humoristas de stand-up, primeiro, é desistir já de início, achar que, ah, eu não sou bom, eu não nasci pra isso, meu texto é ruim, ou então achar que é muito foda, que ele foi, ele fez o show dele... E aí fica se achando vagabundo. Nossa, ele foi num show de open mic, ele voou 20 familiares, fez um texto, a família riu, porque a família tem que rir, né, e gosta de tudo que faz, que é família. É. E sai de lá achando, caralho, tô pronto, daqui seis meses vou lançar um solo, eu sou incrível. Isso acontece muito, assim, e eu vejo muita gente quebrar a cara. Por exemplo, lá no quintal, lá, já fui duas vezes, e a última vez que eu fui, não, eu fui num open mic lá, uns 12 open mic, e, claro, é aquilo, né, o começo é difícil, 70% não foi bem, não arrancou tanta risada, e 30% foi incrível, assim. Essa galera que tá lá, essa é a curiosidade, porque você pilota lá o show, né, essa galera, os 70% que foi ruim, a maioria já não volta mais? Volta. Volta. Alguns voltam a fazer shows, novos humoristas, entendeu? Eles tentam, eles querem fazer a coisa acontecer, né, eles querem ter essa oportunidade do palco. E é só o palco que vai te dar a cancha e o entendimento sobre o stand-up comedy. É muito fácil você ser um grande teórico da comédia, falar isso, aquilo, mas nunca ter subido no palco, né? Aí não, aí é muito fácil. É que nem crítico de cinema, eu não conheço nenhum crítico de cinema que produziu cinema. É, que não sabe o que é um blur. É, exatamente, exatamente, exatamente. E aí, como é que foi, você teve, eu gosto de perguntar, as roubadas. Porque as roubadas, as roubadas são boas do comediante. Se pesquisou, tem um monte. É o que eu gosto de perguntar, porque assim, sempre tem, né, evento, faz? Adoro. Você faz? Adoro fazer evento. E não dá B.O.? É que você tem boleto pra pagar. O Lelo me falou que você tem filhos. Tenho. Então, por isso que você adora evento. Não, eu gosto muito de evento, cara, pelo desafio de se fazer piada pro meio corporativo. Sério? É um desafio. É, é um desafio. Não a grana. Não, é, veja, claro que a grana é ótima, mas... É muito legal você ser contratado por uma empresa e você conseguir surpreender esse contratante em vez de ir lá com piadas de bar, que é uma piada mais chula, mais popular, e conseguir fazer comédia com o dia a dia do colaborador desse. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Assim, sempre que eu vendo um show pra alguma empresa, eu falo, ó, eu quero reunião de briefing, eu quero conversar com vocês, eu só não vou, eu quero entender o dia a dia, pra que eu leve coisas do seu dia a dia. Entendeu? Ah, então você achou uma brecha inteligente aí pra fazer a coisa rolar. É, porque é muito fácil eu ir lá. Claro, tem contratantes que falam, não, a gente não quer nada, a gente só quer rir, a gente não quer falar da nossa... Ah, posso deixar essa água aqui, né? Pode, não tem problema. É, a gente não quer falar sobre o nosso dia a dia, a gente quer rir, a gente quer se divertir, ah, eu vou lá com o meu texto, e claro, sempre com limitadores, porque o meio corporativo não aceita tudo que a gente coloca no bar, né? Mas tem muitos contratantes que chegam, pô, a gente queria falar, por exemplo, Boticário. O último evento que eu fiz Boticário era pro RH do Boticário, eles queriam falar sobre o evento do RH ou do funcionário do Boticário. E eu fiz uma piada que tem a ver com eles, que é, por exemplo, é muito chato você trabalhar numa empresa onde todo mundo acha que você sabe tudo sobre essa empresa, né? Então você trabalha no RH, mas tem parente que te liga três meses antes do Natal e fala Ei, cara, tudo bem? E antes de terminar de falar, ele já vem. Cara, você sabe quanto que tá o Boticário de 250ml? Será que eu consigo parcelar? E daí começa a falar de produtos, como se você entendesse de toda a gama dos produtos, soubesse todos os preços e ainda parcelasse pra pessoa. Faz o pix. É, então eu faço piadas que eles se identificam e isso é muito legal no corporativo. Que legal. Eu gosto muito do palco e gosto muito do corporativo, assim, eu acho que eu consigo surfar nas duas ondas sem estresse. Eu acho que também o Maurício não tem que ter muito ego do seu trabalho pra fazer corporativo. Ele não pode falar assim, ah, não, meu texto é esse, é isso que eu vou fazer. Ele tem que saber que ele tá entrando num ambiente em que as pessoas que estão ali não foram pra assistir ele. Foram pra comer. Foram pra comer ou foram pro evento da empresa. É. Não foram pra você. Então você tem que se adaptar a elas. É. E acho que muita gente fala também, ah, evento corporativo é ruim porque tem a janta, não sei o que lá. Aí vai de você, humorista, saber se colocar também enquanto artista e chegar pra empresa, ó, meu show não pode ser durante o jantar, tem que ser antes ou depois, botar as regrinhas. Sim. Entendeu? O problema é que muita gente faz corporativo pelo dinheiro e fala assim, ah, eu quero, vai, vai me pagar cinco contos pra fazer meu show. Legal, ah, me bote junto com o jantar, não tô nem aí, eu falo pra parede. Eu não consigo fazer assim. Ah, entendi. Eu prefiro não fechar. Entendi. Entendeu? Que engraçado, você teve duas, de todos que passaram por aqui os comediantes, todos tem, tem um, todos no primeiro show mandou bem justamente porque tava a família, ficou se achando, depois viu que se fudeu no segundo e tirando o Lelo, é, evento tem trauma, assim, e aí você vai nos outros podcasts aí e eu vejo os outros humoristas também a mesma coisa, porque evento é um parto pra fazer e você não, se ferrou no primeiro e se dá bem ali com o evento. Não, eu adoro, adoro fazer evento. O Lelo falou assim, não, você tem filho pra boleto pra pagar, evento é maravilhoso. É, isso é verdade. É, que o evento que não é aquele dinheiro certo já, do show, você acaba às vezes viajando, indo nos resorts bacanas. Ah, é top. Eu ia durar, eu acho que se eu fosse humorista eu ia curtir os eventos. Ah, claro, pô. Uma vez eu fui, eu já fui pra Rio, Salvador, Manaus, acho que o Brasil inteiro fazendo evento. É muito legal, assim, dependendo dos eventos, assim. E dentro dessa carreira que você contou que teve altos e baixos, desistiu, por que que teve, você pode falar, se não quiser, não fala, mas por que que em alguns momentos você quis desistir? Foi financeiro? Foi pelo meio? Como é que foi? Cara, primeiro assim, é... O meu início no stand-up foi muito conturbado, muito difícil. É... Mas... Eu... Eu... Eu digo que eu não consegui acompanhar a evolução da divulgação nos meios digitais. Entendeu? Eu sou um cara old school, assim, então pra mim é difícil, é... Essa coisa de Instagram, Face... YouTube... Ah, botar Reels, fazer... Gravar... Sabe? Eu sou meio old school daquela coisa, tipo, ah, vamos fazer o show... É... E vou divulgar no jornal, assim, sabe? É... Eu... Eu... Eu tenho muita dificuldade. E eu tive momentos que realmente me desiludi muito com a... Com o meio e com a carreira em si. Obviamente, em alguns momentos, o humorista, ele entra num conflito de... De ele ser o bobo da corte, sabe? De ele ser o palhaço. Sério? Eu acredito que todos passam um pouquinho por isso em algum momento. De você pensar que você não soma... É... Pra sociedade como um todo. É... Como cidadão... Não, mas esse é o primeiro momento que passa... Cara, você é o palhaço. Você é aquela coisa que é efêmera. Que ela sai da mente muito rápida. Então, muitos entram num conflito. E eu entrei e disse, tipo assim... O que eu vou deixar pra minha... Pro meus filhos de história? O que eu vou deixar pra sociedade de... De qualidade? De... Sei lá, de... De... Da minha... Eu fiz minha parte enquanto cidadão, entendeu? Uhum. Mas o tempo é o senhor da razão. Já dizia o William Shakespeare. E... É bom jogar umas citações assim. É... O cara é culto. O cara é culto. O cara é culto. É. É... Mas o tempo faz com que a gente veja... Que realmente a nossa função de humorista... Ela é importante naquele momento. Ela não precisa ser... É... Eternizada. Ela não precisa ser... É... Ela... Acompanhar o dia a dia das pessoas. É... Eu já vi muitas pessoas que foram no show. Estavam extremamente chateadas. É... Casais discutindo. Pessoas que tinham perdido entes queridos há pouco tempo. E a gente ajudou nesse... 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 Superarem. Entendeu? Com risada. Com momento de leveza. E as pessoas poderem sair dali mais leves. Irm se divertir. E continuarem sorrindo. É... Eu acho que a gente é um... Um placebo. É muito bom assim. Para as pessoas. O trabalho que... Eu percebi que o stand-up se consumiu muito... Muito... No YouTube durante a pandemia. Que estavam as casas fechadas. Sim. Que bicho... Só... Você só assistia... Rede Globo. Só Covid aumentando. Mortes aumentando. Tudo dando ruim. Aí cara... O cara põe a cara ali para um... Um vídeo de stand-up. No YouTube. É... E o cara relaxa. Eu fui um desses. Entendeu? Para mim isso é muito mais... É uma puta missão. É quase o papel do médico ali. Você está curando pessoas. Até de depressão. Eu já ouvi um monte de humorista falando que já teve casos... Curou depressão. Um cara querendo se matar. Porque o humor... Eu acho que não tem coisa melhor na vida do que da risada, cara. Ah não. A risada libera de dor fina. Você se sente bem. Isso não tem a discussão. É só a discussão essa. Que com o tempo a gente começa também a achar que você não vai ter mais graça. Que a tua idade vai atrapalhar teu trabalho. Que você vai se tornar o tiozão suquita da comédia. Há vários conflitos que... Acredito que eu sou o mais velho que veio conversar com você. Como humorista. Dentro dos nomes que você me passou. Que não tiveram esse conflito ainda. E vão ter. Vão ter. Com certeza vão ter. Vão ter esse conflito. Mas ao mesmo tempo você... Você olha para o outro lado e eu penso no meu primo. Que é a mesma idade que eu. Usa calça de tergal com vinco. Trabalha das oito. Da manhã às seis da tarde. Tem uma vida... Às vezes trabalhando num trabalho que ele não queria. Ou numa empresa que não é boa. Mas ela tem benefícios muito bons. Então que se força a estar fazendo algo. Então... Tem essa balança, sabe? Tipo assim... Você me lembrou uma vez que eu perguntei para o André Sante. Lá em São Paulo. Eu quero ir lá. Então eu perguntei para ele. Falei... Cara, você não tem um pouco de receio dessa... Você está vindo, fazendo show, está em alta. De repente sumir. Morrer, a tua profissão acabar. Aí eu falei... Esse mercado do stand-up acabar. Aí ele falou assim... Uma frase que eu achei muito boa. Ele falou... Rir nunca sai de moda. Rir nunca sai de moda. Rir nunca sai de moda. Então não vai acabar. Aí eu falei... Cara, é verdade. O cara vai trabalhar até eu não conseguir mais falar. É, claro. Que tudo é hoje em dia... Porque o teu público de hoje... Continua sendo um público. Ele envelhece com você junto. É, ele envelhece. Mas o público de hoje, ele é um público que ele precisa consumir virtualmente antes de consumir presencialmente. Você conseguiu se adaptar ou não vai se adaptar? Não, eu quero tentar me adaptar, entendeu? Porque eu tenho que pagar alguém para fazer isso. Porque é difícil, cara. É difícil. Eu estava hoje... Ó, vou te dar um exemplo. Hoje à tarde eu estava... Eu tenho um show sexta-feira. Hoje é quarta. No quintal? É, no quintal. Eu e o Eduardo Jericó. E eu estava pegando os e-mails que eu tenho, tanto do quintal, como do Itbar, que eu fazia um projeto, para fazer uma divulgação e tal. É pegar o e-mail, é escrever um texto, enviar o e-mail. Eu acho que eu levei três horas para fazer isso. Pegar o e-mail de uma lista de e-mails e colocar umas três horas. Eu me perco, assim. Eu não sei o que escrever. Eu fico na dúvida de como mandar. Eu tinha que fazer uma divulgação no quintal, me enrolando, sabe? É difícil, é difícil, assim. Você sabe que você tem que pegar o celular e fazer a si próprio, não só ter alguém para... É. Eu tenho que fazer também o meu. Então, é muito difícil, assim. Mas a gente vai capilando, a gente vai fazendo e vai achando esse meio termo aí. Eu estava aqui conversando, não me lembro qual foi, nos humoristas que passou aqui. Porque eu acho, eu tenho a impressão que quando a pandemia se estabelecer, voltar meio que ao normal, normal de verdade. Porque a galera perdeu o mérito, todo mundo vacinado. Eu acho que vai ter um aumento de consumo no humor muito grande. Aqui em Curitiba, por exemplo. Não, Curitiba deu uma estourada, sabe? Estourada no sentido boa, positiva. Logo agora, há uns quatro meses atrás, no humor. Você tem o Quintal Comedy, que chegou aí faz o quê? Uns cinco meses. Meio que a gente chegou, abriu, fechou, abriu de novo. Ainda estamos num processo de como é que vai ser a nossa dinâmica. Mas eu olhando lá, já vi que o negócio está dando muito certo. É, está indo. Está indo bacana. É pequeno, é um comedy de 70 lugares, que é intimista e é gostoso. E eu gosto muito dessa ideia. Mas a gente ainda não entrou na reforma que a gente quer. Quer fazer o nosso palco, do jeito que a gente quer. O palquinho está bem feitinho, está bonitinho. Não está feito nas coxas. Mas não é o que a gente quer ainda, entendeu? Com o luminoso do fundo, o enquadramento certo de luz para filmar, para poder jogar nas redes. É isso que eu ia falar agora. É isso que eu queria chegar. Porque eu estava perguntando. Por que o comedy também não tem uma produção de câmera? Porque eu imaginei assim. Se o comedy produz esses 15 minutos de extra, que é, sei lá, 10, 5 minutos que não está no texto principal, para não desgastar, né? Que é o que os outros estão fazendo. Faz um textinho a mais, de vez em quando. Grava os shows e coloca num canal do comedy. Então, por exemplo, um canal no YouTube do Quintal Comedy. E coloca lá. Divulga o humorista e eu divulgo o bar. É, não. Claro. Mas tem muita coisa assim. Tem muitos humoristas que não aceitam. Tem muitos humoristas que não querem. Eles não têm obrigação. Não, sim, sim. Mas para os que querem, facilita. Ah, não, claro. Você, por exemplo. Você já se livrou. Você só pega o recorte ali e só se república. É. Ganha o bar, ganha você. Te poupa um monte de trabalho. Entendeu? Um investimento para um bar não é alto para fazer mais ou menos o que tem aqui. Três câmeras, uma mesa, mesa de áudio. É, mas é que na verdade não precisa nem três câmeras. É uma câmera, né? Pode ser até uma câmera. Uma câmera fixa, enquadrada. É, mas então, como eu falei, tem o Quintal que chegou, voltando, porque a gente já foi para o outro lado, né? Já viajamos para o lado das mídias sociais, da gravação. É, tem o Quintal, aí veio o Hard Rock, com um projeto muito bacana. Sério? O Hard Rock? É, o Hard Rock tem um projeto muito bacana. Mas não começou ainda. Já começou, faz três meses já, ou dois meses. Nas terças-feiras, que é, acho que é o Dino e o Digão que cuidam. É, você tem o Armazém do Alemão, toda segunda-feira, do Ceará e do Jericó. É, você tem a Maga, o Anderson fazendo projetos. Nosso Pob Viro em Colombo, Araucária, Strike em Santa Felicidade. Então, você tem bastante coisa acontecendo, bastante shows acontecendo. Tem o Galeria 41, que estão fazendo coisas, estão fazendo um projeto, acho que toda quinta-feira. O Curitiba aqueceu bastante no Stand Up, provavelmente. É, obviamente que eu acredito que daqui a um tempo, quando a pandemia meio que se finalizar de vez, as coisas entrem no seu eixo. Né, o Curitiba Come de volta agora, no final de outubro. Ah é, não tava sabendo. Final de outubro, Curitiba Come. Em outro lugar, né? É, lá no Dom Antônio, lá em Santa Felicidade. A Curitiba sempre foi uma referência do Stand Up Come. Ela começou meio que tudo junto, Curitiba, São Paulo e Rio. Era o Cabaré do Eraçal que faltava. Aqui, o Clube da Comédia em São Paulo, Comédia em pé no Rio. Aí, logo depois, veio Santa Comédia, aqui em Curitiba, no Santa Marta, que era eu, o Léo Lins e o Fábio Lins, depois o Alfonso Padilha. Que legal. Então, Curitiba tem essa força. Eu acredito que se mantenha. Mantenha-se, claro, dentro de qualidade, né? Porque eu acho que tem humoristas que falam que, ah, eu sou um humorista raiz, eu não preciso de luz, eu não preciso de um bom microfone, de qualidade. Aí é de foder, né? Eu só tenho dó. Só dó. Porque, veja assim, se você não quer fazer sem qualidade, ok, o problema é seu. Eu tenho mais do teu trabalho. Se você quer cagar, caga ele como quiser. Fique à vontade. Porém, não se iluda que o público não vai te julgar. Que o público não vai te comparar. Que o público vai na sua casa, que tem uma luz que vem de chão, que te faz uma sombra no nariz, esconde os olhos. Que tem um som de uma caixinha pequena da LeSom. Desculpa se alguém da LeSom vê isso, mas é ruim a caixa. Mais uma caixinha com microfone vagabundo de karaokê, de infantil. Comparar com um lugar onde se preocupa e tem um equipamento bom, uma luz bacana, que dê pra se ver bem o show. Tem humoristas, infelizmente, na cidade de Curitiba, que acreditam nisso. Eu só tenho dó. Mas aí queima um pouco o mercado, o circuito, vamos dizer assim. Ah, cara, sinceramente... Não abala. Não abala, porque é pequeno, né? Se queima rápido. É, se queima rápido. A cada bar que vai, se queima. Vai e promete coisa que não consegue cumprir. Aí o bar fica com raiva de comer. É, acontece isso. Mas daí quando bons comediantes vão nesse bar, com condições profissionais, que se prezam pra qualidade, o bar nota, calma aí, o que eu tinha como referência não é aquilo. É isso. Aí eu dentro desse bar, ele vai no quintal. O nosso equipamento lá é um equipamento simples, mas eu tento deixar ele da melhor maneira possível pra o sonhozinho ficar bom, entendeu? Uma luzinha de LED, né? É, eu quero melhorar mais ainda, eu quero entregar a melhor qualidade pro meu cliente. O problema é que muitos humoristas não entendem que as pessoas que estão assistindo ele não são fãs, são clientes. Aham. Que estão comprando o seu trabalho, que estão pagando pra te ver. Obviamente se você faz só pra convidado, tudo bem, faça, tá andando na frente da sua casa, dentro de uma barbearia, fica à vontade pra fazer isso. Mas são clientes, são pessoas que estão pagando e que podem chegar no final do show e falar, poxa, não consegui ver esse show direito, a luz era horrível, o som não conseguia chegar onde eu tava sentado. Porra, esse humorista é muito ruim. Cara, muito engraçado que eu vi teu show lá, na audiência pessoalmente até aqui. Vocês não viram, né? Vocês não estavam, óbvio. Cara, ele é outra pessoa. Você é muito, você é o que mais é outra pessoa. Porque você é aceleradão no show, você é agitadão aqui, você é uma cão. Mas eu sou assim. Tá, tranquilo, sossegado, fala calmo, devagar, pausado. É. No show você liga 220. É. Cara, é muito louco isso. É diferente, né? É uma persona que eu acho que eu assumo no palco, né? Continua sendo eu, mas quem sabe seja o eu que eu queria ser. Muito tem isso, assim, do humorista. Tem um estudo de Harvard que é sobre o palhaço triste. Que a grande maioria dos humoristas, se for fazer uma pesquisa, são... Ou vieram de uma condição social pior. Ou tem depressão, que a maioria que passou aqui tem depressão. Ou teve depressão. Ou então sofria bullying. Ou era o nerdzinho da turma. Ou era o feinho que não pegava ninguém. Entendeu? Então, é... Usam do palco pra ser aquilo que querem ser. Usam do palco pra ser o centro das tensões. Usam do palco pra ser o cara que todo mundo na turma queria ser amigo. E não aquele nerd chato que ninguém conversava. Então a gente assume uma persona. A gente assume uma outra postura. Se você prestar atenção em todos os humoristas, tem uma sujeirinha, uma coisinha que é uma mais. Nem todo mundo é 100% igual, assim. Sim. Tirando o Pedro Lemos, que é daquele jeito, falando de... É verdade. Tirando o Pedro, que ele é a mesma coisa. Foi engraçado. A primeira calçadinha do Pedro, fui eu que consegui fazer o que ele tivesse. Como? Ele foi fazer o open mic. Primeiro show da vida dele lá no Santa Marta, no Santa Comédia. E chegou com a mãe dele. Chegou de bermuda. Ele não podia entrar de bermuda. Aí ele me chamou na portaria. Eu falei, ah, Pedro, não tem o que fazer, cara. Não dá. É proibido entrar sem bermuda. A mãe dele, vendo o quanto o Pedro ficou chateado, foi com ele no choque, comprou uma calça. Ele voltou com uma calça com a barra sem fazer. Nossa, foi muito engraçado. Então, a primeira calçadinha do Pedro foi eu que consegui dar pra ele indiretamente. O Tiago também é mais solto quando tá no show, mas ele é bem tímido. Ele é muito tímido. Ele é tímido, mas o Tiago tem uma coisa. O Tiago tem enfrentado uma barra, né? É, sim. Nos anos aí, familiar e tal. Então, isso reflete um pouco. É, sim. Do momento, né? Do jeito da pessoa. Mas eu conheço o Tiago há muitos anos, assim. É um Tiago divertido, ácido. Nossa, muito engraçado. Eu dou muita risada. É, ácido, mas no palco ele é um pouco mais. Eu acho que o palco tá refletindo um pouquinho o que ele tá se sentindo no coração, entendeu? Sim. Queira ou não, o humorista é emocional, né? O humorista... É... A gente é ser humano. Na época que a gente faz Rick, a gente tem uma vida perfeita, sem pagar boleto, sem ter perdas. É, exatamente. Então, tá refletindo um pouquinho. A Maga e o Anderson são exatamente do palco aqui, assim, fora do palco. Eu percebi que eles são muito parecidos, não muda muito o jeito. É. Eu identifico umas sujeirinhas ali, mas... Identifica? É, né? Mas acho que a coisa da direção de teatro, de notar o ator no palco e tal... Você consegue ver. É, tem umas sujeirinhas, mas eles são muito parecidos uns com os outros, assim. Agora, nessa tua... Você falou que agora tá voltando com tudo. Agora você voltou... É assim, você vai voltar, vai pra mídia, social, vai fazer tudo que... Tá se adaptando. Qual é o teu plano de ação daqui pra frente? Tem um plano? Ah, vou fazer um especial, algo que você... Cara, é engraçado isso, cara. Esses dias eu tava comentando... Um dia chegou, foi um menino de Sorocaba, lá no Quintal Comedy. E... A Maga até falou, ó... Vai vir tal pessoa, não lembro o nome dele. É. Vai vir aí. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele falou, é, sentou na mesa dos humoristas que ficam lá no canto, uma mesa que não dá nem pra ver o palco. Mas é a mesa que a gente tem pra quem não paga, né? Humoristas não paga, então senta lá. Aí... Aí ele chegou, sentou... Eu fui... Sentei com ele e falei, cara, tudo bem? Pô, seja bem-vindo ao Quintal, que tá gostando. Ele falou, legal e tal. Ele me olhou e falou assim... Você faz stand-up? Aí, na hora... Eu tava num dia virado no saci, entendeu? Eu falei, irmão, como é que é? Puta, né? É de fuder. Você tá dentro da minha casa, tá perguntando se eu faço stand-up. Eu fui meio... Meio... Meio babaca, assim. É. Porque... Às vezes eu sou babaca. Porque eu sou muito direto. Eu sou muito direto, assim. Você pergunta pra mim, aí, achou engraçado? Eu falo, não. Não teve caso nenhum. Aí ele falou, não, calma aí. Eu falei, não, não, calma aí, cara. Você tá quanto tempo eu fazer stand-up? Tô fazendo dois anos e meio, três anos. Eu falei, você não estuda a história do stand-up, realmente? Entendeu? Você tá em Curitiba, cara. O mínimo você tem que conhecer todo mundo, bicho. O mínimo. Cara, você não precisa curtir o material. Mas pra não saber quem tava em vários momentos do stand-up, entende? Quem fez os festivais em Curitiba. Jogo Porto, eu tinha o Risorama, mas eu fiz o Risorama. Mas eu fiz o Risorama, dois anos, no Park Shopping. Entende? Tipo, multigargalhados, festival. No início de tudo. Foi o primeiro festival de stand-up. Antes de Risorama em Curitiba. Então, óbvio, coisas que morrem com o tempo. Que quem conta a história são os vencedores. Exatamente. Né? Mas eu me irritei. Eu falei, cara, como é que você pergunta? Dá uma olhada lá, marcoszene.com.br. Veja quem eu sou. Ele falou, não, calma aí. Eu me irritei, sabe, cara? Eu me irritei. Por que que as pessoas... Por que a gente chegou nesse assunto, né? Porque eu perguntei pra onde você queria ir. Então, aí eu me irritei na hora. Mas daí passou uns dois meses e eu falei, porra, a culpa desse cara que tá há três anos fazendo stand-up e não saber quem eu sou é minha. Eu sou minha. Ele não tem culpa. O mundo não tem culpa. A história não tem culpa. Ninguém tem culpa. Quem tem culpa sou eu. É, cara, eu também acho, assim. O cara, eu acho que a obrigação do cara, se ele tá no stand-up, ele ter um bom conhecimento, ao menos que ele tá vindo na tua casa. Mas eu acho que tem culpa a ele também de... É, mas assim, a grande culpa é minha. Mas você ter ficado muito puto também, a culpa é muito sua. É, é culpa minha. Eu não tô fazendo tudo que eu tenho que fazer agora, nesse momento. É. A culpa é minha, cara. Teve um outro momento lá no Clube do Minhoca, em São Paulo. Eu fui fazer um texto na época sobre... Era um atacadão do Minhoca sobre fascista, fascismo. E eu fiz o texto, na hora que eu desci, um menino pegou no meu ombro e falou, Cara, que bacana, cara. Que texto legal. Porra, parabéns. Falei, obrigado, mano. Falei, porra, continua assim, cara. Eu tô vendo que você é um cara mais velho e tudo, mas não desiste, cara. Porra, daqui a pouco você tá abrindo show aí dos caras grandes. Nossa, que merda, cara. Eu olhei pra ele e falei, não, valeu, cara. Obrigado. Obrigado mesmo, cara. Pô, se Deus quiser, né. Ele falou, pois é, cara. Mas dessa, cara, o Afonso vê você, o Thiago, te chamam com quatro amigos. Falei, não, beleza. Sossegado de boa. Isso aí, cara. Aí eu acho que o Patrick, alguém falou pra ele. Pô, esse é o Zene. O Afonso Padil, ele me considera o padrinho dele. Esse é o Zene, cara. Esse cara não conseguia falar comigo. Mas não é culpa dele. É culpa somente minha. Você não pode botar o seu... As suas histórias de fracasso nas costas de alguém. Ah, mas não é o fracasso. Você só demorou pra se adaptar. Ah, não. É, mas é o fracasso também, cara. E o fracasso não é uma derrota. Sim, é um aprendizado. É, a gente tem vários fracassos na vida. Vitória, vitória, fracasso. Vitória, fracasso. A vida é assim. A vida não é só ganhar, só ganhar. Só sucesso. Entendeu? Só que eu deixei esse fracasso atrapalhando. É o meu trabalho. Até pensando, você falou de especiais. O quarto especial do Netflix foi o meu. Caralho. E você não sabe disso. Eu não sabia disso. E eu assisto todos os especial de comédia no Netflix. Pois é, mas o quarto... Primeiro foi... Não tá lá, hein? Não, já saiu lá faz tempo. O primeiro foi do Rafinho. O segundo foi do Danilo. Ou invertido. O terceiro foi do Murilo. Ganhei o quarto. Foi o meu. Eu só ria. Quando o Netflix chegou no Brasil. E quando lançou Orange is New Black. A primeira temporada. Eles começaram a botar os especiais de stand-up brasileiros. Aí veio o Rafinho e o Danilo. Aí a Fernanda, na época, que me produzia a partir de eventos corporativos. E produzia o Murilo Gunn também. Colocou eu e o Gunn. Ah, mas na época do Murilo Gunn. Isso já faz muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Foi em 2012. Ah, eu nem acompanhava stand-up nessa época. Não, e o Netflix também tava chegando. Então tinha gente... Netflix, cara. Você ter Netflix. Era só se tivesse uma puta manga larga. E tivesse dinheiro pra poder pagar a banda. Pra poder assistir. Porque era horrível de assistir o Netflix com a internet que a gente tinha. Então, assim... Tenho os objetivos. Tenho. Mas eu tenho só porque um dia o Camejo falou uma coisa pra mim. Comentando de outro humorista. Que me pegou, assim... Ele falou assim... Marco... A gente precisa gravar especiais. A gente pode morrer amanhã. É. A gente pode acabar amanhã. E daí... A tua história. Todo o texto. Todas as piadas. Tudo que você criou. Morreu. Vai pro limbo. Morreu junto contigo. Morre comigo, entendeu? Deixa de estar. Então... Tem que ter esses especiais. Até ele brincou. Pra homenagear o morto. Pro Comet Centro fazer um especial. Essas coisas. É isso. Então... Tá em vias de produzir. É. Eu queria muito fazer um volume 1, volume 2, volume 3. Entendeu? E gravar. Se você jogar no Netflix, cara. Põe no YouTube e já dá view pra caralho. Já é bacana. Ah, não. É. É. Eu queria fazer um volume 1, volume 2, volume 3. Pra ter. Sim. Se o Netflix comprar por uma fortuna, melhor. Que ainda melhor. Não. O Netflix hoje em dia não compra mais, né? Eles que produzem. Fazem produzido junto. Foi com produção, né? É. Na verdade, eles chegam e falam. Ó. Queiram comprar o teu solo. A direção vai ser de tal pessoa. A equipe é tal. O Netflix faz tudo. Você só entra com... Mas pra eles te enxergarem, você tem que ter um especial no YouTube, por exemplo. É. Ou não. Ou mexer no arquivo dele. É que antigamente, os especiais que entraram no Netflix, tinha coisa bem gravada e coisa muito mal gravada. O meu mesmo tava com problema de áudio. Então, ele vinha pro estéreo. Acabou que ele ficava mono uns 10 minutos, daí voltava pro estéreo. Caralho. Uma falha feia. E foi pro Netflix. É. É. É muito louco isso, cara. Eu me pego, às vezes, pensando naquele filme Aquiles. Que... Você lembra desse filme, né? Obviamente. Aquiles não... Mas é Cavalo de Troia. Cavalo de Troia. Troia. Não é Cavalo de Troia. Troia. E que ele é chamado pra invadir e ele vai conversar com a mãe dele. E a mãe dele é uma... É uma profetisa e tal. Uma deusa, né? E daí ela chega e olha pra ele e fala assim, ó. Se você não for pra guerra, você vai conhecer uma mulher incrível. Maravilhosa. Você vai ter filhos incríveis. Que vão te amar profundamente. E vai ter netos que vão te adorar. E uma hora você vai morrer. Seus filhos vão lembrar de você até o final da vida. Seus filhos vão ter memórias de você. Vão ter momentos pra contar sobre você. Teus netos vão falar sobre você. Mas não vão ter tantos momentos importantes. Seus bisnetos vão saber quem você foi até que você vai sumir e cair no limbo. Agora, se você for pra Troia, você vai morrer lá. Mas nunca mais vão esquecer quem você é. E é muito louco isso, cara. É muito louco. Eu lembro desse diálogo. É lindo. E ele decide pra Troia. E eu acho que todo mundo na vida, se tivesse uma oportunidade dessa, acho que a grande maioria ia falar, eu vou pra Troia. É. Porque a gente sabe que a nossa vida é finita. Ela vai chegar em algum momento, no fim. É claro que existem teorias e tudo. Mas esta é a vida. Então você, de alguma maneira, quer ser lembrado. Entendeu? E acho que nos conflitos que me passa é isso também. Será que tudo que eu tô fazendo vai cair no limbo? Será que alguém vai lembrar de mim? Eu fiz tanta coisa na minha vida e eu nunca tive essa necessidade absurda de divulgar, de querer deixar claro e mostrar o que eu fiz. Por exemplo, vou falar coisa que você não sabe. Eu quase fui pro Livro dos Recordes, em 2000, no Festival de Teatro Curitiba. Eu fiz um espetáculo chamado 24 Horas, o Lá, pra entrar no Guinness. 24 Horas de Espetáculos? É, eu fiz 25 Horas, na verdade. Era um solo chamado Lá, do Sérgio Jokman. Solo? Você sozinho? Sozinho. 45 Minutos. Era um advogado que ficava preso no banheiro. Era uma comédia. E eu fiz 25 vezes seguidas. A Globo fez link ao vivo. Foi muito legal. Foi uma experiência incrível. Eu tinha acabado de me separar. Eu tinha entrado numa depressão muito pesada. Até que um terapeuta olhou pra mim e falou, ó, faça uma coisa que te desafie. Faça uma coisa que as pessoas olhem pra você e pensem, você não vai conseguir. É isso que vai te tirar do buraco. É você se desafiar e fazer algo que ninguém acredite que você possa. E eu não sei porquê, em que momento eu vi algo, eu decidi entrar pro Guinness. Eu falei, ah, vou entrar pro Guinness. Vou entrar pro Guinness. Acordei, tomei um café de manhã. É, vou entrar pro Guinness. Ah, quer saber? Hoje eu vou dar uma entrada no Guinness lá. Aí eu falei com um amigo meu, que era diretor, e falei, cara, produz. Ele falou, vamos produzir. E a gente fez, cara. E foi muito legal. Fiquei seis meses em treinamento, alimentação, nutricionista. Porque você ficou sem dormir. Sem dormir. Às 25 horas foi sem dormir. 25 horas. Sem parar. Fazendo espetáculo, seis da manhã, cinco da manhã, sete da manhã, oito da manhã. Sem parar. Comecei seis da tarde e acabei nove da noite. Foi muito legal. Só que é muito legal, assim, o seguinte. Eu tenho, pô, ainda tenho o recortezinho do New York Times. Saiu no New York Times? É. Um pedacinho, assim, um tijolinho. Falou, Brasil. Tentativa de entrar no Guinness Book, 24 horas. Feste de foteato. Por que tentativa? Porque não conseguiu? Não, era antes, né? Ah, tá. Antes. Você falou que entrou. Foi tentativa. Não, na verdade, assim, eu fiz. Consegui. Só que na hora de homologar esse recorde, a gente gravou com seis câmeras na época. Isso é dois mil. Ah, cara, ele já era uma puta produção. Entendeu? Quem gravou ainda foi um diretor de publicidade aqui de Curitiba, que infelizmente agora eu nem esqueço o nome. Foi gravado, bonitinho. E eu lembro que quando acabou a 20 horas, eu sentei no vaso sanitário, que o cenário era um banheiro. Eu sentei no vaso e comecei a chorar muito, muito, muito mesmo. E pensei, cara, não existe o impossível, existe o improvável. É improvável que eu seja astronauta, mas não posso botar como impossível, porque a probabilidade de eu ser astronauta é 0,0000001. Mas ela tá ali, ela existe. Se eu fizer o caminho certo, fazer as conexões certas, estudar, fazer tudo, pode ser que eu consiga chegar lá. Sim. Então não existe, não, você não vai conseguir. Então eu comecei a acreditar nisso. E nesse momento eu vi que pra mim era vazio eu colocar isso no Guinness. E eu lembro que eu cheguei pros meus colegas e falei, não, deixa quieto. Deixa quieto. Não, você é maluco, tá tudo bem, o Guinness já tá sabendo, eles querem as fitas pra poder homologar e tal. Eu falei, não. Não quero não. E tá aí. E caiu no limbo da história. Ninguém sabe, tem os links. Às vezes tem gente que fala, ah, mentira, eu meto o link da Globo pra mostrar. Caralho, bicho. Mas, cara... Como é que você vai deixar a tua marca agora? Cara, mas eu nunca... Aí que tá... Eu gosto disso. Tá fácil pra você. É só gravar... Um especial, bro. É... Volume 1, 2 e 3. Tá no YouTube, cara. Nunca mais... Ali eternizou. Quando digitarem teu nome no Google, que vão digitar, você tem história. Você não é o que começou ontem e... É, mas hoje em dia eu tenho história pra alguns que estão fazendo stand-up. Assim, o público... Curitiba, bastante gente me conhece até. É, mas... Não me consome. Mas não me consome porque eu não me divulgo. É muito louco isso, né, cara? É só você divulgar. É, tá fácil você mudar. Eu faço como eu não abro a padaria. Exatamente. Cara, é só... Tá no tempo? Que horas são? Não, vamos mais um pouquinho, tá bom. Tá vendo? Tô vendo a moral aqui. E aí, cara, é só começar. Pra você tá o mais fácil. Não tem que ficar 24 horas sem dormir. É só, cara, pegar o celular. Tá na tua mão. Fazer uns videozinhos, cara. Mete o... Cara, tá fácil. Publica, pega alguém pra fazer o marketing. As postagens mais arte, né? E, cara, grava um especial, cara. Grava lá no próprio quintal. Não precisa gravar no teatro pra 900 pessoas. Eu, minha opinião, não sei. Não, não. Eu quero gravar no quintal. Eu quero gravar na minha casa. Eu quero gravar onde me dá prazer. Onde me dá prazer. Eu fico feliz, né? Não tem essa pira. Eu queria, muitos anos atrás, muitos anos aqui, uns sete anos atrás, gravar no Positivo, no Guaíra. Até eu gravei o especial do Santo Improviso no Guairão. Eu, Fábio Lins, Vitor Hugo, uma galera que a gente tinha um show chamado Improvisação em Curitiba, a gente gravou no Guairão e nunca voltamos na rede, nem editamos. Gastamos, na época a gente já gastamos cinco contos só, ainda mais que era parceria com o Diego Lopes, com o Claudio Bittencourt, da UGC Paul. Era parceria com eles e nem eu, nem eles, nem a galera. Falaram, ah, foda-se. Então, vamos botar isso aí. Tá brincando, cara. Fizeram Guairão. Vocês estão precisando de um chefe. Quer que eu seja o chefe de você? Pode ser. Você sabe que o Diogo Portugal falou isso pra mim? É? É. Quando eu estava em São Paulo, eu conheci o Diogo e fui na produtora dele. Ele estava querendo fazer um projeto lá pra TV que eu trabalhava. Ou pra internet, não me lembro. E aí, ele me chamou pra ajudar. A gente ia meio que fazer em parceria. Eu fui na produtora dele. E você conhece meio o Diogo, né? Então, amigo, sabe como que ele é, né? Ele esquece das coisas em cinco minutos, é o que eu não sabia. E aí, tinha até um menino que estava trabalhando com ele, que foi eu que arrumei, assim. Cheguei na produtora dele, fiquei esperando ele um tempo, ele chegou. Aí, ele chegou lá na produtora e falou, ó, na hora que ele entrou, ele abriu a porta. Você conhece a produtora dele ali na Augusta? Não, não. Ele abriu a porta, ele entrou e falou assim, gente, pra equipe dele, eu preciso gravar uns cinco vídeos, esse, esse, esse. Não deixe eu esquecer. Os moleques. É, beleza, tranquilo. Aí, lá, começamos a conversar. E aí, ele falou, vou só gravar um vídeo aqui antes, gravar um vídeo, que era o que ele precisava entregar na hora. E a gente começou a ter uma reunião. Papo vem, papo vai, não sei o que eu vou resumir. É, no final, terminou a reunião. Ah, então vamos embora. Começou a apagar a luz da produtora. A produtora dele é mais ou menos do tamanho da minha aqui. Começou a apagar a luz, todo mundo indo embora. Na hora que tava saindo, eu falei, cara, você não tinha que gravar um vídeo pra anunciar onde, pra anunciar o que? Porra, cara, ainda bem que você lembrou, é da mó merda, eu esqueci. Ninguém lembrou. Ele falou, cara, você devia ser meu chefe. É, que terrível, cara. Sei lá, cara, mas é que tá... É que o ser criativo e ser produtor são duas mundos diferentes, cara. O humorista, antigamente, só precisava ser o criativo. É. Agora tem que se produzir. O cara tem que se produzir. Hoje em dia, o cara tem que se... Ele tem que usar a câmera, ele tem que editar, ele tem que aprender a mexer, nem que seja no iMovie. Ele tem que saber alguma coisa, entendeu? É um mundo novo, né? É, não tem... Tem que se adaptar, cara. Eu me adaptei com o negócio no mercado de vídeo. Hoje eu me adaptei. Eu me adaptei. Ó, posso fazer um negócio. Como eu tenho um produtor aqui, ó, posso falar com os parceiros, a gente fazer um preço bem de custo pra você produzir teu show lá na... Teu especial lá na... Se você não tiver aqui, hein? Lá no quintal. Tem que ir pra pagar, aí não tem jeito. Mas eu não tenho como patrocinar. Eu não patrocinava. Entendi. Ah, pode ser, cara. Ser legal. Se já é um motivo... Se já ajuda pra te motivar, te ajuda a fazer essa marca na história. Ó, é legal. Dentro das minhas possibilidades. Se eu já tivesse um monte de patrocinador aqui, ó, eu tava bancando essa porra. Não, vamos fazer, vamos conversar, pode ser. Cara, eu consigo, porque assim, eu preciso ter uma equipe, né? Não tem jeito, eu tenho que operar a câmara, porque aí vai com o treino, vai com o... Vai direito, né? Claro. Vai com o treino, sai pronto. Vai com a mesa, vai com a porra toda, sai de lá, não tem edição. Só se alguma coisa deu errada, aí corta, tira, mas dá pra fazer lá, sai pronto. Vamos pensar. Fala mesmo. Pronto, já te dei o incentivo. Já te dei o incentivo. Foi chamado pra um podcast pra comprar uma... É, vendi já um serviço. Vou fazer no custo, tá? Deixando claro, não tô vendendo, eu tô ajudando do jeito que eu posso. Já é de ser uma agência de marketing, já quer fazer, já contrata, já faz serviço. Que é ajudado no bot, vem ser convidado e virar cliente. É. Cara, você é curitibano? Eu nasci em Irati, no interior do Paraná, 147 quilômetros daqui. Certinho. É, mas só nasci. Só nasci. Eu sou curitibano, não doi pras pessoas. Sou muito na minha. Cara, eu sou muito na minha, cara. Assim, todo mundo acha que o humorista tem que ser um grande de um retardado. O tempo todo. 24 horas por dia. Eu lembro até, virou minha amiga depois. Eu fui fazer uma série de eventos pra TIM. Que era na região sul, tipo, uns 12 eventos. Pra grandes compradores da TIM. Grandes clientes. E eu lembro que fui na reunião. E na reunião, eu não dou sorrisos. Eu não fico, porque ali pra mim é trabalho. Entendeu? Então, qual que é o briefing? Como é que a gente faz? O que que você precisa? Até que ela parou. E na época, a minha ex-mulher era a minha produtora. E ela chegou pra lá. Mas ele é engraçado mesmo. Ele dá pra rir com ele, assim. Ela falou, porque ele não me creia muito sério. Ela falou, não, não. Ele tá de trabalho aqui. E eu sou sério, cara. Não, você te conhece qualquer outra situação. Eu não sei quem você é. Você não fala jamais que é humorista. Ó, eu comprando um apartamento. Juro por Deus, cara. Eu tava comprando um apartamento com o meu filho na época. E a moça aqui, eu aqui. Não, e a taxa de juros, não sei o que lá. Não concordo. Não, vem cá. Eu vou fazer o meu planejamento de pagamento. Pede autorização do seu gerente. Ela tinha lá entradas, parcelas. Eu falei, não, o meu balão vai ser assim. Porque o meu trabalho tem que ser assim. Fiz uma planilha pra comprar o apartamento. Falei, ó, sim. Eu pago assim. E era, tipo, o primeiro dia, primeira semana que é aberto pra venda do prédio. Ah, sim. Lançamentão. Lançamentão, assim. O retorno doido. Louco pra vender. Pra vender. E eu fiz um planejamento. Falei, ó, pago assim. E pago antes de entrar nele. Eu vou quitar ele antes de ele ficar pronto. Mas tem que ser assim. Porque dezembro, janeiro, faço... No final de novembro, dezembro, já tem muito evento corporativo. Então, entramos por um bom dinheiro ali. Eu fazia o balão. No meio do ano também tem alguns eventos. Então, eu fui pelos corporativos, pelos shows que eu fazia. Ah, não. O gerente já provou. Eu falei, que bom. Provou. Então, vamos fazer sua ficha, nome. Sua profissão, eu. Humorista. Com o sujeito que ele falou agora. Humorista. Juro, cara, que ela tava fazendo isso. Ela fez assim. Ela só levantou a cabeça. Falou, como é que é? Falei, o humorista. Ah, tá. Ela pensa o quê? É aquela piada muito clichê, batida. Se eu fosse um ginecologista, eu ia abrir as pernas dela e fazer um papo a Nicolau pra ela ali na hora. É, a avó. É, ele não... Cara, as pessoas criam figuras, criam, né... Ah, o humorista tem que ser assim, tal pessoa tem que ser assim. Cara, mas o humorista é mais difícil de desapegar. O ator, não. Mas, sei lá, o... Como a gente vê um advogado, sempre tem aquela... A gente... O advogado é o advogado. Ele não é um cara engraçado nunca. É muito difícil. Sim, mas ele pode ser engraçado na vida real e ser um cara muito sério no trabalho dele. Sim. Entendeu? O problema é que nós, humoristas, a gente tem que ser retardado 24 horas. Porque a gente é engraçada no trabalho, a gente tem que ser engraçada na vida real. E não, a gente é um ser humano normal. Assim, eu sou muito quieto. Minha namorada atual, a Marcela, é a coisa mais incrível da vida. A mulher mais linda e maravilhosa que o universo já me deu. É gostosa. Eu amo essa mulher. Hoje à noite vai ter. Não, eu... Quando sair... Cara, eu tô oito meses com ela e eu falo isso todo dia pra ela, que eu acho ela incrível. A gente foi pra praia e eu fomos almoçar com a família dela e a família do irmão dela. E eu sou sério. Ela acabou... Ela falou, você tá brabo? Você tá chateado com alguma coisa? Eu falei, não, eu tô na minha. Não, porque você ficou sério. Eu falei, mas eu sou sério, bicho. Eu sou na minha. Meu Deus do céu, isso... Porque eu sou um cara irritadíssimo também, assim. Eu sou um cara que não... Como é que posso assim? Você é ranzinza. É, não ranzinza, assim. Eu não... É... Eu não consigo ver a coisa errada sem falar, entendeu? Entendi. É, por isso que até o Anderson... Ranzinza. O Anderson pode ter falado... Não, ranzinza é o reclamão, que reclama de tudo, às vezes sem ter razão. É verdade, é verdade. Entendeu? É porque todo mundo me chama de ranzinza. É, o Anderson, ele brinca comigo. Uma vez tinha um menino, open mic, é... A gente tava num show e eu tava passando mal, eu tava com fé, mas eu fui pra ficar com a galera. Aí o cara sentou na minha frente, ele falou, Marco, eu dei e vi o meu show. O que você acha que faltou? Eu falei, graça. Coitado do moleque, mano. O Anderson sabia de se esconder, mas não tinha graça nenhuma, cara. Piadas ruins. Eu falei, graça, irmão. Hoje mesmo, no grupo dos novos humoristas lá do quintal, um moleque novo entrou e perguntou, gente, você tem alguma dica pra eu, pro palco, pra eu fazer no dia? Eu falei, você é engraçado. Nossa senhora, você é ácido pra caralho. Você dá no meio. Não é ácido, eu tô sendo óbvio. É, você é engraçado, mas não é óbvio. É óbvio, é óbvio. Então, você é engraçado, bicho. Agora, o que você vai fazer, como você vai fazer, cara? É por isso que eu não falo que eu dei um curso. Porque eu não tenho essa vibe do professor. Quando eu era, eu tinha meus alunos de teatro, que eram alunos pagantes, eu cansava de mandar aluno embora. Falei, pode cancelar teu contrato aqui na escola, porque eu não quero dirigir você. Caramba! Porque não é o dinheiro pra mim. Não é só o dinheiro que importa, entendeu? Pra mim, o que importa é a arte. Entendi. Pra mim, o que importa é o espetáculo. Por isso que, por exemplo, no início da nossa conversa, me irrita gente que fala, ah, eu faço em qualquer lugar, com qualquer técnica. Você é um amador, mas dos piores que existe. Porque você sabe da técnica que se necessita. Entendeu? O amador é aquele que está começando, que não sabe o que é uma câmera, por que precisa da luz. Ele está aprendendo. Ele é um amador que vai se transformar em um profissional. Mas aquele que já sabe pra que serve a luz, pra que serve as câmeras, e continua achando que a gente pode gravar com três tech pics e com a luz fluorescente, esse pra mim é o amador do pior sentido possível, que não quer entregar qualidade, entendeu? E não está nem aí também. E eu sempre fui assim com o objetivo final, que é a arte, que é o que eu vou entregar para o cliente, entendeu? Você é preocupado com o qual é, porque você foi o único que entrou aqui de convidado que perguntou qual que era a marca das minhas câmeras, o modelo das minhas câmeras. É. Mas assim, e assim, porque eu sou curioso, porque assim, eu sei, a Canon são câmeras boas, vai dar uma qualidade boa. E porque eu fiquei curioso também, assim, porque é a minha, cara. E assim, eu entrei, eu entro olhando tudo, assim, qual computador você está usando, mas é uma coisa que a Mar, ela fala para mim, Marco, parece que você está em guerra, mas eu sou ex-militar, tem essas coisas. Você também é ex-militar. É, então, tem essa coisa de entrar e ver onde eu estou entrando, tudo o que está acontecendo em volta, entende? Legal. Qualidade, cara, os humoristas hoje em dia são muito ralos, alguns deles. Não digo a quantidade, mas alguns. E acham que estão arrasando, sendo assim, tecnicamente, horríveis. Nossa, que bosta, hein? É, é ruim, porque daí, às vezes, começam a trazer novos humoristas, e a gente quer começar e começa a ver que aquilo ali é a verdade, e quando é conflitado com a verdade profissional, fala, não, você é um fresco. Fresco? Você tem que... Estou começando em uma profissão. Se eu fosse começar com humor agora, eu não vou ouvir. Eu vou ouvir quem? Você. Eu vou ouvir o Diogo, eu vou ouvir o Rafinha, eu vou ouvir quem já tem uma trajetória. Eu não vou... Eu vou falar, o que você falar vai ser lei para mim. Eu não... Concorda? Você tem uma história. Você tem uma história, você já passou por... Por que os caras vendem curso pra caralho aí online? Porque o cara está hackeando o caminho. O cara pega, o cara já se fudeu, ele passou 20 anos tomando no cu para aprender aquilo. Aí ele criou uma mecânica para não se fuder mais, ele já sofreu. O que ele faz? Ele embala aquilo em não sei quantas aulas em vídeo, e ele te fala aqui, está aqui, é o caminho hackeado, você quer não se fuder? Segue os meus passos aqui, segue o que eu vou te ensinar. Por isso que se vende curso online a dar com pau. Porque o cara, quanto um Thiago Negro, por exemplo, quanto ele se fudeu, perdeu de dinheiro. Sim. Agora é o seguinte, você quer ter o caminho... Ele perdeu o dinheiro por você, agora ele te ensina a não ter que pagar os mil que ele pagou. Então o que eu penso? Que conhecimento tem valor. O teu conhecimento, a tua estrela tem um puta valor pra mim. Eu vou escutar você. Eu vou escutar você. Posso até discordar de uma coisa ou de outra, mas eu vou escutar você. Eu vou seguir os passos. não faça isso, não faça sem qualidade, se preocupe com tal coisa, com a luz, é isso. Eu vou seguir isso. É que uma galera entra muito nova também no stand-up, né? Entra muito... Achando que vai virar... Vai virar os quatro amigos da noite pro dia e ficar milionário. É. É, e acha que é só isso. E acha que a internet vai fazer esse caminho fácil. Não, e hoje ele não consegue entender uma coisa que é muito óbvia. Eu dou exemplo do meu solo quando ele foi pro Netflix. Tinha problema de áudio o meu solo. Tinha problema de luz o meu solo. Chegou certo momento o Netflix falou o Patrick Maia postou o solo dele no Netflix. O Netflix comprou o solo do Patrick Maia. Comprou o solo de muita gente no início. Patrick Maia, Edson Duavi, Fabiano Cambota. Se eu parar aqui eu lembro mais nomes. mas o Patrick fez um divisor de águas em relação a qualidade. Ele se preocupou com áudio, com luz, com estética, com abertura, com trilha. Ele fez um puta de um trabalho. Você não sabia que ele que tinha feito essa... É, que foi o Patrick que foi o divisor de águas. A partir do momento eu lembro que a Fernanda falou, ó, se a gente tentar colocar alguma coisa agora é Patrick pra cima. que o Netflix quer aquilo. Eu lembro que eles tiraram o Edson Duavi do ar, depois do Patrick, tiraram o Cambota. O meu ficou... O meu foi contratado pra 18 meses, depois mais 6 meses. Ficou 2 anos e... Não? É 2 anos. Ficou no ar, no Netflix. Depois saiu. Porque já não atendia o padrão de qualidade. Murilo Ghan saiu, Rafinha saiu. Entende? É... Ele nivelou, né? É, e qualidade é tudo, cara. E hoje em dia, por exemplo, a galera que consome internet, consome... Mesmo eu não seja um cara que não acompanhe, que não consiga colocar o meu conteúdo nas redes, é... Eles prezam por qualidade também. Eles prezam por um bom áudio, uma boa luz, uma estética bacana. Eles se agrada a isso. E se o texto for bom, aí a pessoa fala, caralho, esse cara é bom pra cacete. Porque tem toda uma história junto. Tem toda uma qualidade. Agora, não adianta o cara ser bom, que às vezes o cara não é, ele não tem um stand-up incrível, e grava com uma tech pics, com problema no áudio. E ainda quer falar que, tipo, não, eu sou foda. Fala meu especial ali, né? Não, eu sou o cara, e a frescura, quem não quer, ok, tu vai limitar teu público cada dia mais, cada dia mais. Daqui a pouco, eu não duvido que um dia... Esse não deixa o legado. Esse não deixa o legado, e não digo que um dia a plataforma comece também a cortar isso, sei lá. Não distribui, o YouTube não distribui. O algoritmo olha aquela baixa qualidade, o som ruim, ele não distribui, ele só vai distribuir o que tem em alta. É, exatamente. Porque o algoritmo não é burro. É, cada vez mais está se exigindo essa produção de qualidade, né? É. Não tem jeito. Cara, eu não vou te segurar muito que você tem compromisso pra gente encerrar. Tenho duas perguntinhas clichês aqui. Uma você já vai me dar a resposta, que eu já sei a resposta. Porém, qual que é? Por que você nunca foi pra São Paulo? O que que te segura aqui em Curitiba? Qual que é o teu? O que você mais gosta daqui? De Curitiba? Que é o pano de fundo, né? Curitiba Podcast. É clichê? É. Mas é... Cara, eu fiz Amigos da Onça no SBT, duas temporadas, saindo segunda-feira, seis horas da manhã, pegando o voo e voltando na sexta-feira, dez da noite. É... No SBT, você não sabia também. Essas coisas que vão pro limbo. Duas temporadas, tem uma terceira temporada gravada. Tem nossas TVs, então... Fui o primeiro humorista contratado pelo Comet Central. Ah, né? Quando o Comet Central chegou no Brasil, isso você não sabe. Fui repórter do Comet Central quando chegou no Brasil, no Risadaria, isso também não sabe. O primeiro... O primeiro programa de comédia, de esquete de comédia do Comet Central chamava Punch TV, foi produzido em Curitiba pelo Diego Lopes e o Cláudio Bittencourt, comigo e com o Fábio Lins. Caramba! Ficou quase três anos no ar no Comet Central quando o Comet Central chegou e sumiu. Nossa! O Comet Central apagou da história deles o Punch TV. Eles pagaram, eles compraram. Eu fiz muita coisa em São Paulo. Já gravei mais de 200 comerciais que a minha vida de ator apagou a tela. Tem problema. É, apaga aqui. Tem problema. Fiz mais de 200 comerciais. Gravei Mastercard, aquele Não Tem Preço, que rodou o mundo. Gravei em São Paulo. Já gravei um monte de filme. Participei com o filme com o Hassum, com o Marco Rica. Pô! Caralho! Já fiz Estômago, que era um filme premiadíssimo do Brasil. Já concorri ao Kikito como melhor ator de média metragem com a cela do Foucault. Caramba! Por que que eu não fui pra São Paulo? Porque eu amo Curitiba. Eu amo essa cidade, cara. Eu amo. Eu tenho um amor. Eu sempre fui um cara bairrista. Sempre fui um cara tipo patriota no sentido de amar o meu país e amar a minha cidade. Eu gosto daqui. Eu me sinto bem aqui. Eu amo viver numa cidade que eu preciso dar oi pras pessoas. Entendeu? Eu amo viver em um lugar no que cada um cuida do seu. Exatamente. Putz, cara. São Paulo tem tudo? Tem. Mas tá aqui do lado. Eu pego um voo e uma hora eu tô lá. Óbvio que se eu estivesse lá... Uma vez eu tava numa depressão muito grande e uma apometrista já fez apometria. O que é isso? Apometria é um estudo das energias que você fala com entes... com guias espirituais. Você vê espírito. É uma loucura. E ele olhou pra mim e falou assim, ó, Marcos, se você ficar em Curitiba, você vai conseguir pagar tuas contas, vai ter uma vida relativamente boa, vai casar, vai ter uma mulher maravilhosa, que eu tava me separando na época. Mas se você for pra São Paulo, você vai falar pra multidões. E aquilo ficou na minha cabeça. Falando, caralho, o cara falou que se eu for pra São Paulo eu vou falar pra multidões, mas se eu ficar aqui eu vou ter uma vida boa, vou casar com uma pessoa legal e eu vou continuar em Curitiba. Já era. Acho que eu vou ficar em Curitiba. Foda suas multidões. Caguei. Foda, caguei muito. Eu tive uma proposta pro PSBT quando eu saí de lá. Então eu quero. Obrigado. Quer ter vida. É. Sei lá, cara. Eu nunca fui, eu nunca tive essa... Como é que é a palavra? Essa... Quando você quer muito alguma coisa. garância, ambição. Ambição. Eu nunca fui um cara extremamente ambicioso de poder, de conseguir. Na época eu era mais novo, que eu era gincaneiro em Curitiba, que é a época das grandes gincãs em Curitiba, era presidente da equipe, eu tinha um lado político, eu conheço muito político. Muito. Mas político na amizade, não porque o cara é político, sabe? Câmara dos Vereadores, eu sou na Câmara dos Vereadores e tenho três amigos ex-gincaneiros que são hoje vereadores. Tem um desafeto dentro da Câmara dos Vereadores aqui em Curitiba também, que eu tenho até coisas dele que se eu colocasse no ar ele ia ficar muito mal com a base eleitoral dele aí, né? Mas eu amo essa cidade, cara. É boa, né, cara? Eu gosto daqui, eu gosto de viver aqui, e o Seara, Emerson Seara me falou uma coisa, ele falou, Marco, eu não precisei sair daqui pra ser quem eu sou hoje. E o Emerson Seara hoje é um dos maiores humoristas de stand-up que tem nesse país, os maiores referências. Tá em Curitiba, veio de ônibus comendo banana e laranja, foi garçom do Curitiba Comedy Club, quase quis me esfaquear no Curitiba Comedy Club. Eu era diretor artístico da casa na época, e eu não deixei ele subir no palco, porque eu falei, cara, só sobe se você subir como Emerson Seara e não como garçom, eu não vou deixar você subir como garçom. Só que a casa queria que ele subisse como garçom, eu falei, cara, não vai ser bom pra você. Você sempre vai ser o garçom, você não vai ser o Emerson Seara. E ele no início não conseguia entender, hoje ele entende. Sim. Ele tava com a peixeira atrás pra, porque ele era do Nordeste, pra resolver nas vias de fato. Então, e ele falou, cara, e saiu de garçom, hoje é o Emerson Seara. Ele falou, eu não precise sair de Curitiba. Tá aqui. Vive aqui, tem a mulher dele aqui, o show dele na segunda. Bem tranquilo, feliz, contente. Então, se eu conseguir, eu tenho certeza que se eu conseguir fazer essa transição pras redes sociais e me vender melhor nas redes sociais de uma maneira profissional, em seis meses eu mudo minha história. Isso eu não tenho dúvida. Porque a gente não pode ter medo de falar, às vezes, e não parecer ególatra. Eu tenho um bom texto. Tem, eu vi. Você viu? Eu sei o que faço no palco. Entendeu? Então, eu tenho um ano de carreira, eu só preciso desses seis meses. Agora, vai fazer. Faz seis meses em Curitiba, sendo curitibano. Eu sei o pergunto também, essa é a última pergunta para a gente fechar, se uma indicação gastronômica, mas é óbvio que você vai falar o quintal. Ah, sempre, quintal, comedy club. Vá lá, assim, claro, se você quer sair à noite, comer um petisco, comer uma porção de frango à passarinha que a nossa é incrivelmente grande e com bom preço, vá lá para beliscar alguma coisa. Eu gostei muito da batata feira, não comi o frango ainda. O frango, porra, são 400 gramas de um frango de 400 gramas depois dele frito. Não é como os outros fazem aí que pesam o frango, pegam, pesam o frango congelado, 400, daí frita, daí ele fica 250. A gente é 400 gramas de frango frito. Então, pegue lá, é desse tamanho. Lá no quintal está tendo show quando? Por enquanto, de sexta e sábado, mas agora em outubro já começa quinta e sexta e sábado, vai vir quarta-feira, a gente vai começar em novembro um projeto nas terças-feiras que é de teste de piada. Eu, Ceará, Jericó, a gente vai chamar uma galera e queremos chamar o Pedro, o Tiago, o Lelo para estar com a gente. E é isso, a ideia é porque o ano que vem o quintal consiga funcionar pelo menos ali de terça até sábado, assim, com programação. Show, show, cara. É, é difícil, é difícil, é difícil, mas são projetos, né? Se a gente tiver um projeto fixo de terça e um projeto fixo de quarta-feira, a gente consegue. Que para mim é muito um rolê perfeito. Petisco, vai na companhia de uma fêmea, dá risada, vai no negócio legal, toma um chopinho. A pessoa, as pessoas têm que entender que a melhor entrada para o sexo é uma boa risada. Exatamente. É, se divertir. Então, cara, você quer pegar alguém, mulher, você quer pegar alguém, vai num show de comédia, num barzinho, mas num comedy club, tem o Quintal Comedy, vai abrir agora o Curitiba Comedy Club de volta, ou em casas que já há muito tempo fazem, como o Armazém do Alemão, que o público já está acostumado a uma noite de comédia. Vai lá, bebe um negocinho, calma uma porçãozinha, ri, se diverte, sai de lá e fight. Exatamente. Marcos, valeu, cara. Valeu, irmão. Obrigadão, estou dando até o teu tempo aqui. Imagina. Valeu, valeu mesmo. Qual que é a tua rede social? Qual que é o teu Instagram? MarcosN, MarcosN, Z-E-N-N-I. Está tudo aqui na descrição e tem do Quintal Comedy, que eu também sigo lá. Me marcaram numa postagem, fiquei felizão. E vamos que vamos. É arroba Quintal Comedy Curitiba, tá? Porque tem um Quintal Comedy lá em Rondonópolis que a gente está negociando para pegar o nome. Que é uma noite de humor lá. Ah, então fechou. Então, já o Quintal Comedy Curitiba. Beleza, fechou, cara. Valeu, galera. Não se esquece, deixa o joinha aí. Valeu.